Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Serginho e olha só galera, estamos aqui para mais um vídeo de Westland Survival e como você leu no título, cara, é isso mesmo, eu perdi a minha conta, cara, mas olha só, não fiquem tristes porque assim como tem essa má notícia para vocês, tem uma ótima notícia também, que eu estou começando já de novo aqui, já estou nível 31, beleza galera? E o que causou essa perda da minha conta aí foi porque o meu celular foi para o conserto e eu acabei ficando, acabei que deslogou da conta, tá? E eu perdi o meu progresso, mas olha só, já estou nível 30 e já vou mostrar aí meus baús como é que está, minha casa já está top, estou jogando aqui uns 3 ou 4 dias, tá galera? Galera, já construí aqui de uma forma mais organizada a minha casa, beleza? A experiência é sucesso, né cara? Apesar da perda, a gente vai ter aí uma casa bem mais organizada aqui agora e eu vou estar trazendo aí os vídeos aí então a partir dessa conta aqui agora, tá? Aquela conta lá, level 50 e pouco lá, agora esquece e agora é daqui para frente, beleza galera? Galera, olha aí meus itens então, olha só, já tenho bastante coisa guardada aqui, muitas armas, tá? Aí aqui ó, já tenho os itens raros para carroça, rodas, o meu estábulo já está quase completo galera Galera, eu vou mostrar para vocês aqui também que está faltando só, deixa eu ver aqui, são duas ferraduras e a cela do cavalo, tá? Olha aí, já está quase completinho o meu cavalo aqui de novo, sem estresse, sem crise, bem facinho de conseguir o cavalo, né galera? Eu mostrei para vocês em vídeo aí, mas hoje nós temos aí uma missão especial que é coletar muita carne e muito couro galera Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso, tá? Vem comigo aí! Galera então, como eu falei para vocês, hoje eu vou ensinar como pegar bastante couro e bastante carne, tá? Olha só, eu estou com pouca defesa aqui, mas é tranquilo, porque eu estou colocando todos os meus pontos em dano, como na minha outra conta, tá? Você chegando aí no nível 31, cara, você consegue fazer uma limpa dessa aqui que eu vou mostrar agora no vídeo aqui bem rápido E eu vou mostrar aí para vocês aí no final, quanto de couro e quanto de carne que eu consegui Aí a carne a gente vai colocar no secador para não faltar comida, tá? A gente consegue bastante comida aí nos baús, mas aí a carne é uma fonte aí que não se acaba e você pode pegar a qualquer momento E o couro a gente usa para bastante coisa aí, né? Para craft e construção de mesas, de bancadas de trabalho ali também E a gente já vai entrar aqui, eu já vou mostrar para vocês aí bem rapidamente como matar os búfalos aqui, beleza? Vamos que vamos! Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Ou em uma pancada pelas costas. Vocês viram aí que foi bem tranquilo. Então essa foi minha dica de hoje. Tô começando aí de novo, né pessoal? Aos pouquinhos vou me restabelecendo minha base aí. Vou evoluindo ela. E vou trazendo mais vídeos pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like aí. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Galera, um forte abraço pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Valeu! Até mais!